Ótima leitura de jogo. Vamos ficar de olho nesse ataque. O time não se afoba, roda a bola. Olha o gol! Pegou o claveçando para lá dentro. Gol! Ele combinou tudo com o travessão. Estava tudo armado, caiu. Se for intencional, eu não sei, Tiagão. Mas ele tirou completamente do alcance do goleiro.